Bem-vindos! Esse vídeo é a segunda parte do relato de Lídia, acompanhamento terapêutico dentro de um processo de formação que ela fez comigo num curso na periferia de São Paulo, unindo o Jung AT. Espero que o senhor aproveite. Não esqueça de dar o like, se inscrever e divulgar o vídeo. Vamos seguir o baile. Tem uma parte 1, não se esqueça que essa é a parte 2 para você ter todo o contexto. Muito bem, na parte 1 havíamos parado num movimento da T de perceber que após entrar é necessário sair. E ela investiu nas suas relações afetivas para alimentá-la após a infecção psíquica que ela passou com o seu acompanhado. Vamos seguir o texto, tá? Eu vou fazendo aí pequenas pinçadas. Enfim, enfim, pude me sentir um pouco mais leve. Aquele evento, de maneira muito profunda, me marcou. Fui vendo nos domingos seguintes, nos domingos do atendimento, constante resistência. Justin me demonstrava que não me queria ali. Todas as vezes que eu chegava em casa ele dizia, vai embora, vai embora, vai embora. Essa era a fala de Justin para a Lídia. Dificilmente trocava algumas palavras. Muitas delas eram monossilábicas. Para algumas perguntas que eu fazia na tentativa, esperança que ele me respondesse. Estava determinada em estabelecer um vínculo. Estava determinada em conhecer o Justin para além da patologia. Mas meu medo atrapalhava. Ele o sentia. Como estabeleceria vínculo comigo? Como confiaria em mim? Geralmente, me preparava para os encontros dominicais. Levando vários recursos, tintas, pincéis, tentando pensar um jeito de passar o tempo mais rápido. Um processo de defesa inconsciente meu, que me afastava dos conteúdos de Justin. Então, após muita supervisão e análise, pude entender que Justin não precisava de uma profissional da psicologia abarrotada de técnicas. Ele precisava da minha poesia. Alguém que pudesse vê-lo. Que pudesse viver o mundo a partir dele. E sentir sua alma viva. E sem que eu percebesse, minha alma saudável, também o infectava lentamente. E entre a resistência e os convites para um chá, que passou a me propor, que passou a me propor o Justin, um pouco de vida surgia. Assistimos um filme, no filme Piratas do Caribe, numa cena em que Jack Sparrow, acho que é assim que pronuncia, foi tragado pelo monstro e arrastado para o fundo do oceano, Justin chorou. Ele chorou muito e eu fiquei apenas como testemunha. Notem, notem, os senhores, a beleza, por isso que eu falo, esse texto é ouro. Esse relato é ouro. Você que está escutando isso, está diante de uma matéria-prima de rara beleza. É uma profissional matéria que está abrindo, esgarçando a alma e mostrando a finalidade terapêutica disso para além da técnica. Então estamos diante de ouro, queridos, muito ouro. E notem que beleza, um sujeito aprisionado em seu quarto, aprisionado no significante da agressividade, aprisionado em uma história em narrativas patológicas. E esse sujeito convida a sua atê, que passou por N processos internos para sustentar ali a presença, para tomar chá. Ao mesmo tempo que sempre mandando ela embora. E de repente ele chora quando vê um monstro que arrasta o Jack para o fundo do oceano. É uma bela imagem, né, meus caros? Não preciso aqui ser redundante e dizer que essa é uma imagem do inconsciente. Arrastar esse indivíduo para o oceano é o símbolo do processo patológico e sofrido que ele atravessa. E ele chorou. E ela ficou como testemunha. A Minéria Smaroni tem um belo escrito a respeito disso. Na importância do testemunhar, do celebrar o acompanhado, do estar ali. É uma coisa muito bonita, né? Vamos seguir o texto da T. sobre a história de Justin. Que ela vai descobrindo nesse processo de vínculo, de constância, de vários domingos, como ela relatou, né? Bom, Justin era uma criança doce, jovem, alegre, estudou, trabalhou, flertou. E sua vida foi interrompida por um surto aos 19 anos. E ele ficou soterrado até os 36. Nesses 17 anos pós-surto, gradualmente perdeu tudo o que tinha. Emprego, amigos, vínculo com irmãos, com a mãe, perdeu a memória. O mundo como ele conhecia foi destruído. E tragado, como? Pelo próprio Cracking. O personagem do filme Justin foi arrastado para águas estranhas, misteriosas e fundas. E como por um insight, pude, então, entender as lágrimas. Naquele dia, ele me disse, quando nos despedimos, Lídia, não precisa mais voltar aqui, nunca mais. Eu olhei para ele e disse, não vou desistir, cara. Não vou desistir de você agora. Olha que bonito. Bonito. Bonito demais. Seguimos o bairro. Nos primeiros meses que eu chegava aos nossos encontros, ele estava em seu quarto sozinho, deitado na cama e coberto por um cobertor até a cabeça. Eu me aproximava, ligava a luz e sempre dizia, o sol está radiante lá fora. Ele me olhava com meio sorriso e depois de vários convites se levantava. íamos para a varanda, vimos as pessoas passando e um belo dia eu pergunto para ele, e aí, você curte música? Ele me olhou com o rosto ainda fechado e disse que sim. Observei que na casa não tinha nenhum rádio. Sugeri a mãe providenciar-se. Ela entrou, me entrega seu celular e diz, olha, usa meu celular para ele ouvir as músicas. E aí eu pergunto, estranhamente, por que ele não tem celular? Então a mãe responde, porque ele quebra. E eu, então, pego o celular, entrego para ele, ele pergunta e eu pergunto o que ele gostaria de ouvir. A mãe dele, nesse momento, entra em cena e diz que ele gostava de uma banda americana lá na adolescência. Ele, então, olha para mim com brilhos dos olhos e soletra NSYNCN5. E ao ver a sua banda favorita no vídeo depois de 17 anos, Justin começa a gargalhar e diz, Lídia, não é demais? Nesse diálogo muito valioso é resgatado, um pouco de sua memória e seu potencial para mim é revelado. Notem, notem que o encontro no acompanhamento terapêutico, ele vai se dando numa mediação, numa interlocução com o espaço, com os objetos, com outras pessoas, que o efeito terapêutico se espraia. Notem que essa mãe faz memória, dá o celular dela, se aproxima da T, se aproxima do Justin. Então o trabalho do A.T., ele vai nos dois polos, acompanhado família, acompanhado sociedade, acompanhado terceiros, não é? Então o efeito terapêutico é de se alastrar, captaram? Vamos seguir. E vão percebendo que o Justin vai se abrindo ao vínculo, tal qual uma flor que estava ressecada, sem adubo e de repente se vê alimentada por afetos potentes. Seguindo, texto, vou dando para o texto. Nos domingos seguintes, Justin, aos poucos, foi se abrindo ao encontro. Assistimos outros filmes e durante os jogos de futebol eu me narrava partidas, jogamos dominó, forca, dama, quebra-cabeça, ouvíamos música, jogávamos no celular e tinha o ritual do chá. Que belo, né? Ritual do chá criado pelo Justin, onde me interpretava palavras em inglês. Ele era sempre muito educado e teve uma transferência erótica, com delírio. Eu era a esposa dele. Justin pôde fantasiar, sair do lugar de doente, viver outras coisas, ser considerado humano. Justin estava diferente, passou a cuidar mais do corpo, pois sempre que eu chegava ele estava arrumado, limpo, bonitão, né? Fazíamos muitas coisas, mas parecia ser impossível tirá-lo de casa. Então falei para ele o quanto estava angustiada pela sua resistência de não aceitar meus convites. Ele então olha para mim e de repente diz vamos, Lídia, vamos tomar sorvete? Fomos então ao shopping, caminhamos, vimos os filmes em cartaz no cinema, ele comprou seu lanche, conferiu seu troco, ficamos vários minutos sentados na praça de alimentação conversando sobre a vida e sobre o nada. E então voltamos para sua casa. Nessas vivências alegres, Justin recuperava sua vida, saía de dentro do monstro e tirava a água em que se havia afogado balde por balde. É. Os senhores conseguem perceber a preciosidade desse encontro para esse rapaz. Façam um exercício, abstraiam, entrem nesse território imaginal, se coloquem no lugar de um rapaz que está há 17 anos preso no quarto. E de repente esse rapaz que havia perdido a esperança humana se vê diante de uma ate da Lídia que se empenha, se desdobra, dá a sua psique, se infecta e é infectada. Aliás, ela se infecta e infecta o outro e há uma troca, um intercâmbio psíquico e esse rapaz resolve voltar ao mundo. Foram falar sobre o nada, foram bater perna no shopping, foram conversar. Notem, não estamos falando de técnica, os senhores percebam bem isso. Ao mesmo tempo que não estamos falando de técnica, estamos falando de uma praxis altamente potente. É uma praxis espinosista. É uma praxis criativa. É o que Lacan fala, dêem algo de si para a psicanálise. Está aí essa porra. É o que o Jung fala de ser uma outra alma humana. Ser uma outra alma humana, queridos, não é ficar falando de mitos, é entrar em contato. Eu quero ressaltar a importância do acompanhamento terapêutico no cenário atual de patologização do sujeito contemporâneo. Notem a preciosidade, o ouro que é isso. Eu vou cada vez mais me empenhar por isso. E esse relato é uma coisa assim, uma das coisas mais belas que eu já vi. Vamos seguir, voltar para o texto. Olha que bonito, apreciem, entrem na experiência. Nosso vínculo foi assim, muito difícil de nascer, mas aconteceu. A pessoa agressiva que me foi apresentada pelo CAPS e pela família nunca conheci. A resistência desapareceu através de uma relação poética. Meu processo de transformação com a T foi tão grande quanto o de Justin. Nos transformamos juntos na experiência, na vivência, nas pequenas coisas. Passamos um denso inverno, mas quando a primavera surgiu, podemos ver o desabrochar das flores uma por uma e colher os frutos do vínculo da perseverança e da entrega. E aqui há um poema com que ela fecha o seu relato. Quanto a loucura assusta, a estranheza como ela se apresenta, o quanto a imagem fala, o olhar distante, o semblante, a incompreensão dos ditos normais me elogia, a inconformidade objetiva, as fantasias me tiram do chão, me faz voar. Sensação que vem rasgando de dentro, seria a busca de alguma coisa, ou a presença, ou a falta, reprimir a essência, é suicídio da alma. O que minha esquisitice me diz? Ser igual me apavora, mas sublimo minhas intensidades em pequenos traços de uma doce loucura. lei de Anne Oliveira, mais conhecida como Lídia, e aqui fica essa entrega para você de uma matéria prima belíssima, belíssima, um relato simbólico, um relato de celebração de todo um processo vivido nos confins da periferia, atravessado por Jung, por supervisão, por análise pessoal, pelas mãos de tantos colegas que aderiram a esse curso, não é? E que teve como êxito simbólico a retirada via afeto de um sujeito que estava soterrado em seu quarto há 17 anos. Queridos, queridos, isso é um presente. Eu me sinto muito agraciado por ter supervisionado, por ter acompanhado e por estar ao lado de Lídia nesse processo e ao lado de Justin, que espero que faça parte também da tua percepção, do teu pulsar. Uma boa parte do nosso trabalho terapêutico e da nossa potência é pulsar os corações em sofrimento dos casos que nós acompanhamos. estar com eles na intimidade da própria loucura que nos constitui. Tá bom? Muito grato, muito feliz de poder ter vivido esse momento com ela, vivido o momento com Justin e vivido esse momento com vocês. Se gostou, dê o like, inscreva-se e divulgue esse belo trabalho poético de alma. O sujeito contemporâneo precisa de alma e não de técnica. Tá bom? Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.